Boa, 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 Luizinha Espetalner Hoje estamos com um cliente aqui que estourou a frange A frange da frente do Vira Estourou, estourou tanto a base Volta aqui, não sei se a correntinha escapou Vamos ver agora, que está batendo tudo Estamos aí, o batmóvel está posto E uma dica para vocês aqui hoje Quando vocês forem tirar essa engrenagem aqui Você pega esse suporte aqui Esse suportinho do alternador, arranca Como já tem uma reserva, e põe ele aqui Quando essa engrenagem não vem na mão Quando está feijado para caramba O famoso H2O Aí você põe aqui Uma porca de cada lado e vai apertando Ele vai sacando essa engrenagem aqui Simples e prático É uma assistência para quem está No correio de soltar essa peça e não consegue Apertando por igual Os dois lados Ela vai sacar a linda pecinha aqui Essa está bem apertada Não é brinquedo não Aí você vem um pouquinho de cada Entendeu? Mas ela está vindo Olha o tanto que ela distanciou aqui Está vendo? É uma distância legal já Aqui com essa pecinha Você não estraga Aqui atrás, entendeu? Essa rua era traseira Nesse esquema aqui você não estraga ele Olha, está bem apertada Vai lá Não dá samba Porra Olha o tanto que ela já veio para frente Ainda não sacou ainda não Ela adiantou legal Essa estava presa mesmo O que é? Olha essa aqui tem história ia ser original da bichinha o que se ela vem agora deve estar mais fácil o que se ela vem agora